Com o título do mangá de Boruto intitulado como sacrifício, será que teremos aí infelizmente a morte do Naruto dentro da obra de Boruto? Não, não vai ser bem assim, então vamos lá para o vídeo que você vai entender tudo sobre isso. Fala galera do canal Rio Experience, beleza? Aqui quem fala o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom meus consagrados, esse capítulo 51 de Boruto, sem sombra de dúvidas, veio para nos revelar inúmeras coisas que a gente estava precisando. Que a primeira delas envolveria tudo sobre o plano real do Ishiki, do qual ele não pode matar o Boruto, já que o Boruto se tornando um Otutuki perfeito, ele apenas cairia naquele conceito de que ele serviria apenas de comida para que o Jube, que ele comesse lá e se tornasse a árvore divina. Você vai morrer! Até porque a gente tem que deixar bem claro aqui que o plano dos Otutukis se constrói através da ida deles a um planeta com a sua rota destinada, para somente coletar toda a energia possível daquele planeta através da Shinju, e assim obter o fruto de chakra de modo que todo Otutuki que come aquele fruto, ele praticamente evolui. Parecendo muito aí com um Pokémon aumentando as suas características e forças originais. O que é então por isso que no começo deste capítulo 51 que o Boruto tá lá cheio de marra pra cima do Ishiki, sabendo que o Ishiki não pode matar ele não importa o que ele faça. Pois como já vimos que o Boruto seria então em termos o Otutuki a ser sacrificado e o Ishiki aquele que vigiaria a árvore divina. O que eis então o motivo aí pelo qual os Otutukis sempre invadem os planetas em duplas. Porque por enquanto que um serve de fruto é o Jubi, para que ele se torne aí praticamente um adubo, o outro apenas rega a árvore divina e cuida dela para que seu fruto seja recolhido. Mostrando que os Otutukis, né, manjam pra caramba aí, né, brother, da agricultura. Caralho, o maluco é brabo! Até porque o plano do Ishiki inicialmente, há muito tempo atrás, sempre foi de vir à terra com a Kaguia, inclusive, para que a Kaguia fosse a pessoa ser sacrificada e ele o cara que cuidaria da árvore. Mas isso tudo acabou saindo fora de controle, pois a Kaguia, como nós sabemos, na época pegou o Ishiki de surpresa, não dando nenhuma chance pra ele, né, mesmo ele sendo aí a pessoa mais alta lá na hierarquia dos Otutukis, de acordo com a parede de pedra que vimos lá o Sasuke visitando na dimensão deles. E eu sei que muitas pessoas também, né, têm dúvidas de como aquela árvore divina da Kaguia e do Madara acabou surgindo, já que eles, então, não tiveram aí, supostamente, um Otutuki a ser sacrificado. Porém, a gente tem que lembrar aqui que no episódio 461 de Naruto Shippuden, onde tivemos lá a história da Kaguia e do Hagoromo sendo contadas no passado, do qual o Gamamaro, aquele sapinho maroto, né, que na época se tornou o grande ancião, conhecido também muito como o Gamasenin mais à frente, de que através, então, que para a árvore divina crescer e gerar o seu fruto, vários milênios se passaram coletando a energia de inúmeras vidas humanas e a energia do planeta Terra, para que a árvore divina, então, gerasse o seu tão esperado fruto de Chakra. Já que a gente também tem que lembrar aqui que a Terra é diferente dos outros planetas que os Otutukis já foram, porque ela possui uma energia bem diferente, de acordo com o que foi mostrado para a gente no episódio 15 de Boruto, quando o Kinshiki e o Momoshiki acabam conversando sobre aí uma suposta e grande energia que havia dentro do planeta Terra. Até porque o próprio Gamamaro, lá no episódio 461, ele afirma não necessitando, então, assim, de algum Otutsuki para ser gerado, né, então, o seu fruto. Porque já agora, no lado do Madara, isso tudo foi orquestrado na época pelo Zetsu Negro e com o Obito, reunindo todas as bijus e as estátuas do Gedomazou, né, virando o Jinjurik do Das Caldas, se tornando, então, digamos, que o Otutsuki sacrificado para que o Madara cuidasse da árvore divina e recolhesse o suposto fruto. Porque seguindo até mesmo aí o raciocínio lógico do amado conversando aí com o pessoal de Konoha neste capítulo 51, o Ishiki tinha primeiramente seu plano de ele mesmo se sacrificar ao Jube, de acordo até mesmo, né, com o capítulo 35 do mangá, onde em uma conversa a gente viu lá ele falando que ainda era muito cedo para o Das Caldas fazer a sua boquinha momentânea. E que também depois que o Ishiki descobriu que o Boruto também tinha o karma em seu corpo, aí os seus planos, né, acabaram mudando para que o Borutinho, então, fosse a pessoa a ser sacrificada para o Jube crescer e virar a árvore divina. Pois o amado em uma dessas páginas, ele também explica que o Boruto seria, sim, um ótimo fruto de chakra. Porque assim como frutas comuns, algumas delas são melhores do que as outras devido a várias situações que elas acabam o encontrando. E nesse lado, se tratando a respeito do Ishiki, que já estaria com o corpo perto da morte, isso não daria um bom fruto de chakra, ao contrário do Boruto, que seria um corpo aí jovem de Otutsuki, muito saudável, oferecendo um melhor, digamos que sustento. Glória a Deus. E já agora, falando também a respeito das lutas desse capítulo, nós não tivemos aí muitas ações, já que de acordo com o plano inicial do Sasuke, que era de ganhar tempo, não importa o que for, para que o Ishiki perca então as suas forças, ou de que o seu corpo não suporte aí o renascimento no corpo do Monge Gain, para então, quem sabe, eles terem então alguma chance. Porém, o que o Sasuke não contava, né, meus consagrados? Era a aparição repentina do Ishiki do Capiroto, dando um chutão em cima dele, e ainda por cima, jogando aqueles cubos malignos em cima do Uchiha, que ficou totalmente imóvel. Porque depois disso, mesmo o Boruto tentando acertar o Ishiki com o seu mero Rasengan, de uma forma meio que de vingança ao seu mestre, o Otutsuki pega o seu braço facilmente e o quebra, mostrando que o Ishiki necessariamente não precisa matar ele. Mas sem de fazer ele sofrer um pouquinho, né, com um tom aí de denteleman, pedindo até mesmo desculpas por esse mal entendido. Olha só o naipe do Ishiki, hein? E o Naruto enquanto isso com a Kurama, eles acabam então discutindo o que o sétimo Hokage da Vila pretende fazer, para eliminar logo de uma vez esse lazareto Otutsuki, não importando o método. Até porque ele é o atual Hokage da Vila. O cargo mais respeitado por muitos, que tem a obrigação, é óbvio, de proteger tudo e a todos. Já que nesse diálogo do Naruto com a Kurama, tentando aí praticamente bolar uma estratégia de batalha contra o Ishiki, o Naruto fala que mesmo que ele se torne um cadáver, ele ainda faria de tudo para que o Ishiki morresse. Lembrando muito, mas muito, rapaziada, aquela frase do Naruto clássico, dizendo que ele iria trazer o Sasuke, né, não importa como pra Vila e como método, de qualquer jeito. O que é então depois disso? É onde nós vimos o Naruto chegando próximo ao Boruto no campo de batalha, depois de um diálogo aí muito importante com a Kurama, revelando o seu grande plano. Para então assim mostrar para a gente, essa sua nova transformação muito insana do Naruto, nomeada aí pelo povo de Modo Kurama 3. Já que o Modo Kurama normal seria aquele Slim antes da guerra, o Modo Kurama 2, aquele com os poderes do Rikudou, e agora o Modo Kurama 3, com essa absurda quantia de chakra, que fez até mesmo o Ishiki se borrar todo, mostrando que não passava nem Wi-Fi, né, e ainda por cima, falando que o Naruto estava preparado para morrer, quando ele iniciou lá a sua vida de Genin, e queria se tornar um Hokage. Agora falando um pouco sobre essa nova forma do Naruto, a gente também poderia abordar algumas coisas a mais nela, do qual poderia ser vista para o próximo capítulo 52, que promete sim ser um porradão de tirar o fôlego. Espero eu que a primeira delas seria um chakra muito mais denso, praticamente talvez até distorcer no ar, como aconteceu com o Gai-sensei na luta contra o Madara, com o oitavo portão ativado. Em segundo, uma junção da Kurama com o Naruto de fato, deixando ele bem ferido, né, por esse chakra ser aí altamente muito forte, muito denso para o seu corpo, digamos que de humano. E terceiro, abordando talvez o chakra da natureza em todos os seus ataques, já que as bijus são seres totalmente poderosos, que dominam essa especialidade de ataques naturais. Merda, sabia não? E que falando a respeito também, se o Naruto vai morrer ou não, a gente vê que os autores de Boruto estão sempre aí, tentando matar o ex-protagonista, para nos trazer aquele sentimento de despedida, desse personagem que foi tudo na saga passada. porém, acredito eu, que como eu já disse aqui no vídeo anterior dos spoilers, que se você não assistiu é bom assistir também, que o Kawaki e o Boruto lá no primeiro capítulo, em um futuro, ele fala que vai mandar o Boruto para o mesmo lugar que ele mandou o sétimo Hokage da vila. O que isso soa, é claro, com uma ação recente de que ele fez isso, e não que faz muito tempo. Revelando então que o Naruto dificilmente vai morrer tão cedo dentro da obra de Boruto. Até porque, olha só o que o Naruto foi capaz de fazer com essa nova transformação. O mangá de Boruto na plataforma da Manga Plus, que é a Seishua, acabou batendo mais de um milhão de acessos, o recorde do mangá da história. O que isso só prova, tudo ainda pra nós, que o mangá de Boruto não sustentaria uma história sem Naruto e Sasuke por enquanto, porque com razão, os dois foram aí os personagens mais conhecidos de todos os animes, por serem, é óbvio, os protagonistas das obras anteriores. O que também, envolvendo agora, falando um pouco mais do Kawaki na parada, eu tenho quase a certeza, rapaziada, que ele dificilmente vai ficar quieto lá no seu esconderijo de Konoha. Pois nós também poderemos aí prever, quem sabe, alguma interação dele indo pra luta, rastreando lá o chakra do Naruto com a sua prótese de braço. Fazendo então, talvez, que o Ishiki realmente marque o seu corpo para que os ninjas de Konoha sejam realmente totalmente salvos e ficam aí no alívio, né? Muito bom de ter esse capiranto pra longe da vila. Então, comenta tudo aqui embaixo o que você achou, meu caro ninja consagrado. O que vai acontecer no próximo capítulo 52? Naruto vai bater nessa nova forma? Vai apanhar? Vai morrer? Ishiki vai marcar o Kawaki? Fala tudo aqui nos comentários. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, de tá esperando o quê, né? Já se inscreve pra ficar por dentro de todo o mangá de Boruto e do anime também, contribuindo com o seu like, com o seu joinha e compartilhando esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Porque agora ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.